Má vida A culpa é do Mauro, do Ice Do Cabo, do Prince Do Gugel, do Seix Do Pono, do Fleiss Me levaram na má vida Na má vida Me levaram na má vida Na má vida Só lembro de ter entrado E do primeiro shot Acordei ao lado de uma dama Sem cuecas nem shot Um dos meus olhos inchados O que é que houve boneca? Ela disse que fui barrado Bem na cara do Zeca Tô na merda E bem pior que a da mosca Perguntei aonde tá o carro Disse que perdi numa aposta Gastei toda a massa Não tinha onde ir E que se eu não quiser ter macas Pra não voltar pro be-in Saco de gelo na testa No caldo não tomei nem uma colher Memória do fone tá cheia Só com mensagens da minha mulher De repente o meu fone toca Era o meu nigga, Sisi Perguntou se já viu o vídeo Nigga, I don't believe Mauro e o Paulo só querem lutar Gurgel e o Prince só querem fumar O Rafa depois de tomar alguns copos Mijou no bar Perguntou na dama Fizemos amor Ela disse que não apaguei o seu fogo E que tava sem roupa Porque em cima dela chamei o teu A roupa é do Mauro Do Ice Do Cabo Do Prince Do Gurgel Do Seis Do Paulo Do Fles Me levaram na má vida Na má vida Me levaram na má vida Na má vida A roupa é do Mauro Do Ice Do Cabo Do Prince Do Gurgel Do Seis Do Paulo Do Fles Me levaram na má vida Na má vida Me levaram na má vida Na má vida Vou dar juízo na mente Dizem que eu sou demente Minha imagem na net Comentada por toda a gente Jesus Cristo me salve Vou voltar a ser crente E nunca mais vou beber Mas você sabe quem juramente E é um fato Depois de alguma já tô tranquilo Na quebrada com os meus a ver Manda vir eu vou assumi-lo E a minha dama Pousa as minhas coisas fora do biva Fogo a mágoa com uma de chiva Dá má vida o boi não se livra A culpa não é minha A culpa não é minha Eu só segui bala A culpa não é minha Sem casa nem carro Perdi a mulher Quer saber? Vou voltar bem bem A culpa é do Mauro Do Ice Do Cabo Do Prince Do Gurgel Do Seis Do Pono Do Flês Me levaram na ma vida Na ma vida Me levaram na ma vida Na ma vida A culpa é do Mauro Do Ice Do Cabo Do Prince Do Gurgel Do Seis Do Pono Do Flês Me levaram na ma vida Na ma vida Me levaram na ma vida Na ma vida Eu também não creio Eu também não creio Lega Que metade não é bom Não é bom A culpa é do A culpa é do A culpa é da palavra A culpa é do A culpa é do Mã vida Na ma vida Obrigado.